Ele caiu da mailman Oh, ele caiu da dino Step 1 Wake up early gonna rise with the sun Step 2 Get some good, some food in you Step 3 You grow hard about what you wanna be Step 4 And f*** everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Set your affirmations, aspirations I got s*** to do the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up Today's gonna be a good day 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 Wake up Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Olha, tem outra coisa para os hambúrgueres Olha, um diner aqui Olha, um diner aqui E uma cozinha Isso é para os bebês Você não pode ir para os bebês Eu acho Isso é para os bebês Olá Olá, o que você quer? Eu quero um donat Obrigado Obrigado